EU NÃO QUERO! O que é bom agora? Nem doeu! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Eu sou o melhor! Tô triste... Tô triste... Não tô feliz... ...o do ovo passando aqui na sua rua! ...eu não quero! EU NÃO QUERO! O que é isso? Eu sou o melhor Dança gatinho dança Eu não quero Gostou Gostou Acertou miserável Tu é cego Gostou AAAAAAA Aqueña Go crazy AAAAAAAAAAAAA Go stupid AAAAAAAH Go CZ Go stupid AAAAAAAH Go crazy Yeah! Se inscreva no canal.